Copa União Confere o relógio Talmo Bozano E a pita Começa o jogo no Pacaembu Wagner Tocou no campo de ataque Pleno E a bola com o goleirão Alves Eder Jogando bem atrás o Eder Bizu Com todo o incentivo da galera Alves Verde Célio Olha o Bizu aí Boa tabela Tato vai lá pela ponta direita Lançado camisa 7 Bateu direto Muita força Você confere no replay Mais um bom ataque do time do Palmeiras Rede Globo A onda é Copa União E o Eder Sempre com muito carinho Com todo o incentivo da torcida Que está bem atrás dele E vai batendo Wagner Jogada ensaiada Você conhece Fica esperando no segundo pau Wagner Só que dessa vez não deu E ele vai voltando Três homens na barreira Pediu Alves Edu levantou apenas Vai subir Nenê Alves Nota vinha E a bola pela linha de fundo Saiu bem o goleiro uruguaio do Botafogo Carlos Alberto Colocou na área do Botafogo Vanderlei não deixou Ditinho Souza ia pegar De cabeça o toque pela linha de fundo Mais um escanteio para o Palmeiras Do lado esquerdo do seu ataque Ditinho Souza Arruma para fazer um levantamento Bateu Ditinho Lino antes dele Alves Pegou bem Jefferson Falta Deu um chega para lá nele O Carlos Alberto Rede Globo A onda é Copa União Veio o Éder Aqui na ponta direita Para fazer o levantamento Bateu com força o Éder Wagner Sempre esperando Tocando Bateu cabeça com cabeça ali Ele e Nenê Veja Célio e Edu Os dois disputando a cobrança Mas vai bater o Edu De pé esquerdo de pé esquerdo De pé esquerdo com muita força Rede Globo A bola bateu A bola bateu nele Espirrada ficou com o Mongol Tenta sair do tato Levou para a lateral Saiu 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 Do lado direito Vanderlei Com ele Com ele De esquerdo De Lima De Lima Se enfiou Ele tentou o cruzamento E a bola bateu No braço do Márcio Zete atento Vai bater Éder E a bola na área do Palmeiras Afasta Márcio Voltou para o Éder Subiu com ele Dividiu e ganhou Gerson Caçapa Bizu Colocando para a fuga do tato Antes dele Mongol Bem no lance Limpo na bola O jogador do Botafogo E o Wagner Resolveu recuar De longe para o Alves Quando sentiu que estava difícil Sair jogando Rede Globo A onda é Copa União E o Alves desesperado Gritando muito com o Mongol Edu Que tinha o Solza Tato E agora Virada pelo Bizu Batendo na rede Do lado de fora E dando para muita gente A impressão de gol Um susto no goleirão Alves e na torcida do Botafogo Veja no replay Vai se animando um pouco mais A torcida do Botafogo Tato Lá no meio Para o Caçapa Bolão Bateu para fora Incrível Incrível Fica inconformado Gerson Caçapa Ele E o Alves Você vê no replay Faltou tranquilidade Para o lateral do Palmeiras Abrir o marcador Aos 41 minutos de jogo No primeiro tempo Copa União Nem o Zé Carlos Nem o Minelli Os times São os mesmos Ambos preferiram não mexer Vamos para o segundo tempo Furou Gerson Caçapa Éder Chega bem na bola Primeiro ataque do Botafogo Jefferson antes dele Carlos Alberto Afastou Lateral esquerdo Que foi no apoio ao ataque Arrumou o escanteio Para o Verdão Primeiro no segundo tempo Ditinho Souza É esse que você vê aí Batendo na bola Olha o Célio Mas o Mongó não deixou Achou primeiro a bola Tirou da grande área Ninguém do Botafogo Tranquilidade do Nenê Ligou com o Edu Amorteceu Bonito Botardo na cobertura E o gol Gol De Pizu Para o Palmeiras A 1 minuto e 30 Aproveitando a falha Da zaga do Botafogo Explode a galera Ao viver de no Pacaembu Pizu Palmeiras 1 Botafogo 0 Botafogo Botafogo no ataque Berg Arrumou Bateu em cima Do Zet Perde a melhor chance Do Botafogo No jogo Berg Veja na repetição Chuta em cima Do Zet A bola vai pela linha De fundo É esse canteio Que o Eder cobra Agora lá do lado direito Bateu fechado Zet No tapinha Não saiu não Agora sim No toque do Nenê A bola pela lateral O Botafogo É todo pressão 4 minutos Palmeiras 1 a 0 Reposição do Berg Lino tira Voltou para o Berg Arrumou no toquinho De cabeça Para o Mongol Sai da marcação Do Tato Volta-se A tempo De cortar o Tato E o Dalmo Bozano Aproveita a paralisação Para autorizar a mudança No time do Botafogo E aí Raul Olha o Edu batendo Fez o certo Edu Porque lá no meio Bisu ia chegar atrasado No segundo pau Ditinho Souza A mesma coisa Passe errado Do Éder Em cima do Nenê E tome contra golpe Lino Boa tabela com Edu Saiu do Gotardo Viu bem O Ditinho Souza Solto lá do lado esquerdo Só agora chegou Para marcar Vanderlei Abriu para o pé direito Bateu Cruzado E a bola vai fora Rede Globo A onda é Copa União Palmeiras vai mudar Esse que você vê aí É Toninho Número 13 Saiu com bola e tudo Carlos Alberto Pela linha lateral Edu devolve Para o Caçapa Wagner não tirou Bisu Bonita virada Do Camisa 9 Do Palmeiras De primeira Alves estava lá Bem colocado Pegou De Lima cabeçou errado A bola vai fora E o Toninho Fica aguardando ali A autorização para entrar Tudo bem Aí está o Camisa Número 13 Toninho Substituto de Nenê No time do Palmeiras Chamou a marcação Do Carlos Alberto Levou bem Cruzamento do Carlos Magno De Lima Sai bem Zete confere Rede Globo A onda é Copa União Gotardo Berg Berg Aparou bem Bonito Éder colocou no chão De Lima Para cima dele Toninho A bola desviada Pela lateral Aos 20 minutos Palmeiras 1 Botafogo 0 Marcou falta do Toninho No De Lima E o Éder vai cobrar Só olhando ali a distância Estava o Caçapa Por isso ele rolou Carlos Alberto De novo ele Tato Mongol Recupera a posta de bola Para o Botafogo Carlos Magno Vai bem o Carlos Magno E arruma uma falta É uma boa chance Preocupado O goleirão do Palmeiras O Éder catima um pouco Bateu direto Tentou colocar Não levou sorte Quando resolveu Já era tarde demais E o contra-ataque Pode ser perigoso Para o Botafogo Bola do Edu Para o Tato Tirou bem o Mongol Da jogada Abriu para o Gerson Caçapa Colocou lá dentro Bizu bateu Mais um gol Perde o Bizu Do jeito que ela chegou Ele virou Procurando o canto direito Veja como passou Raspando a trave Do Alves Mais um gol Feito Perdeu o Bizu Ele que marcou O único do jogo Até aqui Tato Boa roubada Levou para dentro Da grande área Tirou do Alves E chutou Para fora Mas a torcida Do Palmeiras Não se conforma Não se conforma Com os gols perdidos Tinha que tocar Por baixo Quatro homens Na barreira Que protege o Alves Pediu Mais um não Mongol saiu Maurício foi lá Wagner Mergulhou Mergulhou Bonito Márcio Lá no segundo Pau Wagner Não cortou E para a sorte dele O Márcio Meteu para fora Wilson Gotardo Saiu do lino Carlos Magno Comberg Pela ponta esquerda De Lima Éder Não deixou cair Não Emendou Uma bomba Mas ela saiu Perto Da trave Esquerda Do Zete Esse que você vê aí É o camisa 16 Éder Tomou grande distância E andou direto O Zete Caiu E pegou bonito O goleirão Do Palmeiras E aqui os aplausos Para Bizu Que marcou O único gol do jogo Que vai dando a vitória É o Palmeiras Ouça como a torcida Grita o nome Do camisa 9 No lugar dele Adalberto Número 16 Queria uma falta Mas o Bozano Marcou só o manual Para o Palmeiras Edu Atrapalhado pelo juiz Conseguiu dar de volta Para o Carlos Alberto Direto Alves Tranquilo Tranquilo Rede Globo A onda é Copa União Bateu Vanderlei Lino Lino Não deixou sair Puxou Tirou de lá Edu Conseguiu pegar E o Carlos Alberto Quando sentiu perigo Recuou de longe Mas já havia uma falta Na marcação Do tal Bozano E ele acaba o jogo No Pacaembu Rede Globo A onda é Copa União Copa União Copa União